Oi, vai tomar no cu, porra, 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 fala pra ela, Jorgel, fala pra ela, quer ficar molhada, tá vindo em cima da playlist, quando eu quero pente, tá uma fonte, quando eu quero pente, tá uma fonte, ela sempre tá ali, ela sempre tá ali, minha boneca do sexy rock, minha boneca do sexy rock, minha boneca do sexy rock. MEH lesion Deu saudade eu chamo ela Deu vontade eu boto nela TEPA Texas trepa trepa Minha boneca do sexy, minha boneca é uma raça Vai com ela, ela é sempre da língua Minha boneca do sexy, minha boneca é uma raça Na onda do crente que eu taco nela, taco nela, taco nela, na buceta dela Vai com ela, baralho Na onda do crente que eu taco nela, taco nela, taco nela, na buceta dela Minha bonequinha do sexo hot Abistando o baile forte Eu passo a noite contada Ela quer brotar na minha base Pra fumar da forte Pode, 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 pode Minha bonequinha do sexo hot Fica minha bonequinha do sexo hot Olha como ela Olha como ela